Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Bom dia! Como é que vocês estão? Sabadou! E hoje eu vou mostrar pra vocês umas belezas Eu acho que é assim, as cachoeiras mais lindas que vocês já viram na vida Aqui no meu Instagram, que fica na minha terra natal, Iuna Então assistam-se O Poço do Egito tem um lugar pra guardar o carro E agora a gente vai descer lá no Poço Pra quem vir aqui, ó Esse aqui é uma lanchonete Paga taxa de 15 reais por pessoa pra entrar Tem banheiro, tem cafezinho por conta da casa Ela tem as mesinhas aqui, rede E pra descer pro Poço é por aqui, ó Esse aqui é um esquilo Pra mim só tinha nos Estados Unidos Tem aqui em Iuna, tô passada Muito chique, esquilinho, ó Gringa, viu? Pra ter acesso aos poços, ó Bem estruturado pra receber os turistas Tá bem seco, porque esse período é de seca Um balanço aqui Olha que coisa linda aquela rede de bambu Olha, pessoal, é sobre isso aqui, ó As águas são cristalinas Cor de esmeralda E aí Primeiro poço, o acesso é bem fácil Mas se a gente subir pros outros Tem que fazer essa trilha de pedra Assim, você chega com frio Porque aqui é bem frio, ainda mais nessa época do ano Anda nas pedras, já sente calor E já dá pra dar um mergulho na água Ó, aqui tem aquele balancinho Ali a rede de bambu Deu ruim, amorzinho Ai, gente, foi daqui uma bambu Muito linda Vai, tenta de novo Aqui no final tem outro poço Também no Poço do Egito E esses bebezinhos aqui Que eu achei Ih, amor Ele tá bolado A criança aqui é pra casa Ih, bebê Olha o restaurante, gente Olha esse prato principal Gente, camarões gigantes Ai, papai Apaixonei Vai, solta as quinhas A parte externa do restaurante Que é a pousada A área de criança Piscina de bolinhas E, ó, o vermelho É um quarto da pousada O amarelo é o outro E tem um rio ali, ó Aqui na piscina de bolinhas Vamos ver Primeira vez dele Na piscina de bolinhas Vai, bebê Olha quem resolveu brincar com a criança Vai, Taz, brinca com a criança Matou a cabeça Matou o chifre Vai, Diaquinho Brinca com o Thales Vem, filho Vem com o padrasto, filho Zé, ali Pai dele Tarei de chegar em casa E eu tô aqui No meu carro seminovo perfeito Que é da Unidas Seminovos E se você tem aquele sonho De ter um carrão seminovo perfeito Você sabe que é na Unidas, né? E, ó Nesse mês de agosto Você tem a oportunidade De comprar o seu carro Com uma entrada Dividida em até 10 vezes E tem outras formas de pagamento Incríveis Que só tem na Unidas Então arrasta aqui Pra você saber mais Boa tarde, pessoal Ótimo domingo pra todo mundo E feliz Dia dos Pais Tá aqui na casa da minha avó Antes de ir embora E olha só como o céu Tá lindo hoje Uuuh Tá tirando o cavalo Tá treinando? Treinando? Já é Cadê? Cadê minha garrafa? Cadê? Cadê minha garrafa?